A Caixa Econômica Federal quer ajudar a aquecer a economia com estímulo ao mercado imobiliário. Para isso, aumentou o percentual de financiamento com recursos da caderneta de poupança. Há 15 dias, Marco está de apartamento novo. Mas para isso, ele teve que vender seu antigo imóvel e utilizar o valor para pagar a entrada. Como o financiamento da Caixa era de até 50%, a procura era baixa. Consequência, foi preciso ter paciência para colocar o plano em prática. Foram poucas pessoas procurando o meu apartamento, foram poucos possíveis compradores visitar o meu apartamento. Então, talvez aí tenha demorado um pouco mais. Cheguei a pensar em baixar um pouco o preço para agilizar a venda. Acabei optando por aguardar um pouco para valorizar também o meu patrimônio. Mas as regras mudaram, principalmente para a carta de crédito SBPE, que utiliza recursos da poupança. O limite máximo de financiamento de imóveis usados, que era de 50%, sobe para 70%. Para servidores públicos, para 80%. Outra diferença com essa notícia é, em vez de você ter a possibilidade de ter somente um imóvel financiado, agora você pode ter tantos financiamentos quanto a sua renda permitir dentro do sistema do SBPE. Também foram anunciadas novidades para a linha ProCotista, para pessoas que têm conta vinculada ao FGTS. O financiamento, que era de até 80%, agora chega a 85%. Além disso, foram liberados 7 bilhões de reais, o que deve dar andamento a contratos já aprovados, que estavam parados por falta de recursos. A maior facilidade de crédito significa mercado mais aquecido. Vai ser um efeito positivo para o comprador, que agora vai poder retomar o sonho da casa própria, de trocar de imóvel, ou até mesmo começar a investir em imóvel, e para o vendedor, naturalmente, que vai ter uma demanda maior, ou seja, um leque maior de pretendentes para adquirir o imóvel dele. Obrigado.